Música Bom, nós estamos aqui com o Zé Borges Ribeiro Filho Fala isso aqui, como é que está a Vila Velha hoje? Vila Velha está cada vez melhor Agora com o nosso governo Paulo Artun Fazendo o nosso canal da Bigorce aqui Que vai ter acesso do terminal de Vila Velha até a rodovia de Nemer Isso vai ser um grande avanço para nós moradores aqui do bairro Tá, isso aqui me conta uma coisa Você morou na prainha, no tempo que passava o bonde Como é que era aquilo lá? Me explica Que ano foi mais ou menos, que você se mudou, saiu de Aribiri Para morar lá na prainha em Vila Velha E quando é que você chegou a ver o bonde lá, como é que é? Conta essa história do bonde Essa história, nós chegamos aqui em Vila Velha Por volta de 1955 Naquela época o bonde ia lá em cima em Piratininga Chamava Piratininga, quartel lá em cima Serviam os oficiais lá em cima, o pessoal do 28º 28º BI Antigamente era 3º BC 3º BC, sei Então eles faziam o trajeto ali, subia a ladeira e ia até lá em cima em Piratininga, o bonde E a gente pegava muita carona no bonde ali, que o bonde subia devagar Não tinha muita força E às vezes ficava ruim, a gente era criança para pegar carona Ainda passava sabão no trilho, para poder o bonde andar mais devagar É, tinha isso, sabão no trilho? Tinha, sabão no trilho Botava sabão no trilho, que aí a roda deslizava Então a gente tinha mais facilidade em pegar aquela carona, para subir até lá em cima Mas você botava sabão assim, muitos metros de trilho, o que botava? Não, bota sabão, esprego o sabão assim, o bonde quando vem, começa a deslizar para subir o morro Ah, é verdade, rapaz É, deslizava Então isso aí, que ano foi mais ou menos? Isso, amenizava a velocidade, então dava a chance para a gente correr, trepar e pular E corria, trepar e pular, e corria, trepar e pular Pegava carona Pegava carona Você se lembra de algum trocador famoso de bonde? Cabeção Cabeção, de onde é que ele era? Morador do Ataíde Do Ataíde? Deve ser vivo ainda, até pouco tempo era vivo Passei lá, ele estava lá uma vez, eu falei com ele, menendo peixe ali no Ataíde Rapaz, você era trocador de bonde? É, rapaz, você me conhece? Claro, rapaz, eu peguei muita carona com você A gente pulava de um lado, ele corria por trás de um bonde, pegava o do outro E ficava meio que doido, aí desistia É, para o pessoal, para o pessoal não pegar carona, né? Pagar passagem, ele cobrava, aí corria atrás do pessoal Era o cabeção Ele soltava de um lado e pegava o do outro Chamado cabeção, morador do Ataíde, vai do Ataíde Cabeção era o famoso Ah, tá E tinha motoneiro, tinha o Serafim, que era ali de Alibiri Ah, é, Serafim Conterrando a gente, Serafim Sim, sim Tinha Larico, aquele pessoal todo Natalino, Fiscal O bonde, o fiscal, o bonde era motoneiro, fiscal e cobrador É mesmo? Eram três elementos que me davam conta ali Tá, e a prainha, como é que era a prainha? A prainha vinha cá em cima Mas peraí, dá um instantinho Negócio sobre o bonde ainda O bonde saía dali da prainha, né? De Piratininga E ia até onde? Ia até em Alibiri, não é isso? Em Alibiri Alibiri fazia ali a baldeação O que vinha de Pau Ali era o entroncamento em Alibiri, né? Sim Então ali tinha os filhos que jogavam a chave para um lado, a chave para o outro Então jogavam o bonde para ir para um lado e ir para o outro Mexia na chave Tinha chave, alavanca para mexer com os filhos Tá Para direcionar o bonde Então os que vinham de Vila Velha Os que vinham de Vila Velha Passava por dentro O que de Pau passava por fora Eles cruzavam ali em Alibiri Aí era o cruzamento E lá na prainha então? E um detalhe, um detalhe também Existia o reboque Reboque também No bonde tinha um reboque Porque naquele tempo Não existia quase carro Então o pessoal que trabalhava no mercado De Vila Velha Tinha quitando esse negócio todo Trazia aqueles materiais Lá da Vila Rubim Comprava lá na Vila Rubim Atacado Como se comprou hoje na Seasa Comprava na Vila Rubim Acabeçava no barco Pegava o bonde em Pau Aí não podia pegar Botar o saco de banana Saco de laranja Caixa de tomate Não podia botar no bonde Porque o bonde Era a parte social Então tinha o reboque Que era para carregar Esse objeto Ah tá Tudo certo Aí tem esse detalhe Até Pau o bonde Em Pau a pessoa pegava uma barca Pegava barca ou bote Para que está cair Cataelho tem até hoje ali Eu acho Então pegava o bote E ia até Até o mercado da Vila Rubim Fazia as boas Centro da cidade Vinha ali no porto Atavessava até Pau Pegava o bonde Esperava o bonde de rebote Tinha os horários certos O bonde de rebote Para poder trazer mercadoria Tá Tudo bem E aí quanto a prainha então Vamos lembrar da prainha De 1960 Por aí Como é que foi isso Antes não tinha Aquele aterro não De aria Como é que era A prainha era o paredão Cá em cima Vinha cá em cima Aquele paredão ali E a prainha Quando a maré secava Dava aquela nata De limo Aquele limo Esverdeado Esse paredão ia até Onde está mais ou menos A cama municipal O antigo golfinho É no início Ali da É no início do aterro Quando você chega ali Não pega o par No início do par Ali era o paredão Ali é que dividia A maré vinha até ali E quando secava a maré Ficava aquela nata De limo Aquele limo verde E ali a gente pegava Muito camarão No meio daquele limo Eles ficavam presos No meio do limo Se batendo Tap, tap, tap A gente escutava Os estados dele batendo Ia lá levantavam o limo E pegavam o camarão Ali com a mão Sei, sei Aí tá Aí depois veio o aterro Aí complicou Aquele negócio tudo Aí eles fizeram Onde está o parque da prainha Todo aterro Que foi feito Exato Sabe o ano mais ou menos? Rapaz, eu não recordo bem O ano que foi feito Aquele aterro não Acho que foi em 70 Por aí, né? Não Em 1970 Em 65 Em 60 Eu acho que foi em 65 Aproximadamente É, por aí, né? É, 60 Ou 70, não? Não, não, não Foi antes Tudo bem Então, então Tinha, parece que Uma rivalidade também Entre os marinheiros, né? Da marinha E o pessoal do exército Parece que o negócio Pegava fogo aí O pau comia, né? De sábado e domingo Como é que era essa história? Conta aí pra gente É, porque ali tinha um exército Do lado E a escola de aprendiz marinheiro Do outro lado Do outro lado E naquele tempo Havia muita dificuldade Você arrumar uma namorada De Vila Velha Então os marujos e soldados Tinha aquela rivalidade E além disso Tinha um horário certo Não podia ficar muito à vontade Tinha pressa Em arrumar as namoradas E tudo mais Então era uma guerra danada Aí um queria Outro queria E tal Ficava aquela guerra É que um pouco se brigasse Um Brigava todo mundo junto E era um tal de sentada O exército tinha O soldado do exército Naquela época Tinha um sinto Com As As fivelas de metal Fivelas de metal É E eles tiravam aquele negócio Dobrava assim no braço E era um tal de tacar Fivelado um no outro Que era um inferno ali Aí daqui um pouco Vinha a A escolta Levava todo mundo Recolhia todo mundo Era um soldado De um lado De um marinheiro De um outro E acabava a história Outra coisa que eu gostaria Que você relatasse também As peladas ali Tinha as peladas ali Onde é a praça Almirante Tamandaré Ali em frente A igreja do Rosário Tinha também ali Na parte também Em frente a câmara ali Tinha um lugar de pelada também Quais são os jogadores Mais famosos Você se lembra? O pessoal que jogava Com você Futebol Para eles te verem Na internet Falando o nome deles Você lembra de alguém? Ali era uma turma boa Ali tinha os filhos Do falecido Domício Mendes Um até já é falecido também O Osni Osni O Marcelo Elias Elias Berreta Silvio Paróide O pessoal Tudo jogava bola ali Alguns já tinham Aquele falecido Como o Osni Eu já citei E o Elias Elias Berreta O João Rocha O João Rocha Filho Já é dessa época também O João Rocha Já é mais novo O João Rocha O João Rocha Até estava lá Para aqueles lados Lá do Baixo São Francisco O Baixo São Francisco Vereador Desde que ele se formou Foi para lá E tal Ele se formou Como bioquímico Bioquímico É farmacêutico Bioquímico E tudo mais Foi para lá Depois foi o diretor Lá do hospital E tudo mais E estava bem lá E ali na prainha mesmo Na prainha Mais alguém que você se lembra? Ali era aquela turma nossa Ali né O Aldir Juadir E Gessi É Todo mundo jogava Aspenatista O funcionário do Esmelino Gessi Gessi O funcionário do Esmelino Ali na Na Praia do Canto Na Praia do Canto É Então essa turma toda É daquele tempo ali E tal A gente jogava a bola Ali embaixo Nas palmeiras Ali Onde é o fórum Ali em frente ao fórum Frente ao fórum E onde é Em frente à igreja Noção do Rosário Ali na prainha também Aquelas palmeiras E fazia o futebol A gente jogava tudo Naquele tempo Era difícil passar um carro ali Então as ruas eram Desertas A gente jogava a bola à vontade A Vila Velha Tem muita coisa bonita Tem a Praia da Costa Com certeza Isso aqui é um paraíso Tem um convento Também para visitar Exatamente Isso aqui é um verdadeiro paraíso Está aqui mesmo Vila Velha Conseguinho Zé Borges Ribeiro Filho A entrevista aqui O canal Clério Borges Aqui ó No especial aqui Para a internet Para o Youtube A Vila Velha A Vila Velha A Vila Velha